A torcida do Vasco da Gama, mas todos nós amantes, apaixonados pelo futebol, todos nós iremos agradecer. Aí o Romarinho, promessa vascaína. Sorridente, hein? Para o tu. Aqui então, Baté. Olha o Romarinho, recebeu a bola, invadiu uma área. Sozinho, Romarinho, puxou para o pé esquerdo. E ganhou o escanteio ainda, o Romarinho. Estava sozinho, não tinha para quem passar a bola. E já dentro da grande área, aí o jogador tem que buscar um ângulo para finalizar. Ficou com o escanteio o time do Vasco da Gama. Esse calor que faz aqui em Taubaté, é um momento para a água ali. Para o jogador do São Francisco. E o Alisson orientando a sua marcação dentro da área. Vem o Vasco da Gama na cobrança do escanteio. O John Clay para o levantamento. 37 do segundo tempo. 2 a 1 para o Vasco. John Clay levantou, desviu o Romarinho. Gol! Romarinho! E é do Vasco da Gama, aos 37 minutos do segundo tempo. Terceiro gol do Vasco, gol de Romarinho. Recebe os abraços dos demais companheiros. Comemorou bastante, ainda continua alegre, sorridente. Romarinho, o filho do Romário. Um dos grandes ídolos do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Reveja aí, de cabeça. Um gol ao estilo do pai, de cabeça, com oportunismo. Tirou do goleiro Alisson e chamou a torcida para comemorar com ele. É o terceiro gol, recebe o abraço Romarinho. Tem muita lentidão, não mantém a posse de bola. Vencendo de 2 a 1, você tem que segurar essa bola, manter a posse de bola, não deixar o adversário jogar. E isso o Vasco não vinha fazendo. E por sorte agora o Romarinho. Ander Escaradini, vitória do Vasco da Gama, mas dramática pelos últimos 5 minutos aqui em Taubaté. Três para o Vasco da Gama, com direito a gol de Romarinho. Dois para o São Francisco da Bahia. Bruno Pelegrini e Daniel Moreira Dias, primeiro Bruno Pelegrini. É isso aqui, todo lado do Arthur que fez esse gol de cabeça. Líder, o São Francisco é o terceiro e o Remo é o último colocado do grupo. Falta apenas agora para o futebol carioca estrear na Copa São Paulo de futebol júnior. O Fluminense que joga logo mais às 9 da noite contra o Giparaná. O Flamengo, atual campeão da Copa São Paulo, estreou com um empate em 0 a 0. O Botafogo estreou com uma vitória contra o americano do Maranhão por 1 a 0. E aqui os jogadores do Vasco da Gama estão deixando o campo. Jorge. Daniel Moreira Dias. Falar aqui com o Romarinho. Romarinho, quando você decidiu ser jogador de futebol, já sabia que teria isso, né? Pressão, todo mundo falou, ah, o filho do Romário. Estava todo mundo te pedindo quando você estava no banco. Quando entrou, você deu o primeiro passo errado. Baiaram, mas parte, né? Depois você foi lá e fez o gol. A estilo do pai, né? A pressão é normal do futebol e eu já... Comigo pior ainda, né? Mas, é, eu entrei meio frio, entrei meio mal. Mas depois que vale é o gol e graças a Deus eu consegui fazer. Agora como é que foi um gol? Bem colocado, de cabeça, parecia alguém, né? É, olhando os vídeos deles, vendo como é que ele se posiciona na área. Tem que tentar repetir, né? Não é à toa que ele meteu mil gols. Agora, a única diferença em relação ao pai é uma diferença física, né? Quanto você tem de altura? Tenho 1,76, mas ele é bem mais forte que eu também. Ele tem 1,60 e poucos, né? Acho que é 1,69. Agora, seu pai, depois você vai falar com ele. Que nota o pai Romário daria para o filho, Romarinho? Pô, pelo gol 10, mas pela atuação eu me daria 3 ou 4. Não entrei muito bem não, mas que vale é o gol. Vai ter crítica do pai também? Todo mundo. Então tá certo, esse é o Romarinho. De volta para você, Jorge Vinícius. E o Romarinho assimilou todos os trejeitos do pai do Romário. Seu estilo de falar, o seu estilo até de jogar na partida, né? Dentro de campo, estamos revendo o gol aí do Romarinho. E um gol com uma característica marcante do Romário, do seu pai, né? Boa colocação na área e finalização de cabeça. Aí de novo o cruzamento do John Clay. O John Clay cruza e o Romarinho chega cabeceando, marcando o terceiro gol na vitória do Vasco da Gama aqui para cima do São Francisco. 3 para o Vasco da Gama, 2 para o São Francisco. Nós acompanhamos aqui no Canal Campeão a largada na Copa São Paulo de Futebol Júnior do Grupo O da competição.